e fala rapaziada Paulo César nada para mais um vídeo rapaziada eu queria compartilhar com vocês aí uma dica top para deixar o carro cheiroso galera carro cheiroso aí para você que fuma aqui que fuma dentro do carro com os vidros fechado e fica aquele cheiro de cigarro entranha não sai aquele cheiro dentro do carro ou muitas vezes o carro tá muito tempo sem fazer manutenção no ar-condicionado no filtro do ar-condicionado e fica aquele cheiro forte cheiro de mofo cheiro de de poeira dentro do carro com o tempo é normal o carro dá esse cheiro aí dentro aí galera esse o odor mais forte aí né então eu queria deixar para vocês uma dica aí que a gente faz lá na oficina tem esse produtinho aqui galera ó para vender no mercado aí tá ó marca a coala ó tá esse aqui é de lavanda ó é um produtinho tá ele não é muito barato galera é uns sei lá aqui tem o que 120 ml é uns 15 20 conta um vidrinho desse aqui só que o cheiro é top galera você pode escolher lá o o cheiro que você quer e aí o que acontece galera no caso do vector aqui ó o filtro do ar-condicionado fica aqui ó tá fica aqui na frente aqui se levanta essa essa borracha aqui puxa essa tampa aqui ó o filtro fica aqui embaixo aqui ó que que você vai fazer galera vai pegar esse produtinho aqui ó e vai jogar um pouco lá no filtro lá ó joga mesmo filtro lá um pouquinho lá aqui ó não precisa jogar muito porque ele é concentrado tá e aí você joga ali quando você ligar o ar do carro centrado dentro do carro se ligar um pouquinho o árvore deixar no número 1 a velocidade você já vai sentir já o o o a fragrância do perfumezinho lá dentro do carro beleza galera fica top galera aí para quem fuma fica aquele fedorão fumaça entranha na no entranha na na nos tecidos do carro né no banco e em vários outros lugares do carro entranha e não sai e esse produto aqui é concentrado ela era um cheiro forte ele tem um cheiro bem 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 concentrado no no não precisa colocar muito ele já libera a fragrância e o cheiro é top né esse aqui é de lavanda eu já vou botar no meio ali e vou deixar o carro com aquele cheirinho top beleza então a dicasinha top aí para quem tá com algum problema aí com esse mau odor dentro do carro aí e não sabe o que fazer e já mandou lavar e não sai o cheiro e não sabe o que fazer para e para deixar um um cheiro top do carro aí beleza então é isso aí galera curta nossa página e se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho para receber as notificações qualquer dúvida deixa aí nos comentários aí que na medida do possível tá respondendo todo mundo valeu um abraço